Pois é, mas você sabe assim, eu já tinha feito dois abortos, você sabe que eu achava que eu não podia ter mais filho? Eu tinha ido num centro espírita, que tinha falado que eu era estéreo, nossa, não entendeu? Qual a sua religião? É, eu sou batizada nas águas, sabe, na igreja evangélica, mas assim, eu fui, tem o que, até um mês mais ou menos, me convidaram pra ir num centro de umbanda, e eu fui, me deu vontade de ir, quem entende diz que eu tenho uma pomba gíria aqui do meu lado, que é todo, que veio, eu não sei o que é lá, eu não entendo disso, né, e eu fui, eu achei bacana, gostei, mas não voltei, entendeu? Não voltei, mas eu quero voltar, sabe, eu quero, hoje eu tenho uma visão diferente disso, é, porque a igreja evangélica coloca isso como se fosse o diabo, né? E aí